São... São... Gotar Quero dizer... Tinha os planos de jogar um fortebol Foi abaixo Isso foi para mal, para pior Porque... Esse villé zero e são as ruas Olho, 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 olho Olho, olho, olho Olho, 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 olho Olho, 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 olho Olho, olho, olho Olho, 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 olho E como vejo, não é? Então... Esse é arroz muito bom. Arroz amaz, pode... Esse aqui é o boulain, ele manda um bom. Esse boulain, ele é responsável, ele pode ser...